Abrindo o próprio livro de Daniel, no capítulo 1º, Daniel, no capítulo 1º, no versículo 8, diz assim, e isso é um versículo muito chave para entender o sucesso de Daniel, tá gente? Vamos lembrar. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjá do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Isso aqui nós vamos ler com calma, mas é só para vocês entenderem. Porque se cantou ali, se disse adeus sobre o coração, não foi? Meu coração, te dou meu coração, te dou a minha alma, né? E é um momento que Deus se agrada quando isso brota do interior, quando isso é uma verdade, né? Quando isso é uma, é uma verdade. E por que Deus espera que possamos realmente entregar o nosso coração? Por que Deus espera que a gente tenha que dar o nosso coração total para ele? Sabe por quê? Porque ele já nos comprou, né? Ele já nos resgatou. Foi ou não foi? Por exemplo, na Epístola aos Efésios, é só para a gente fazer essa leitura aqui, tá? Epístola aos Efésios, no capítulo 1º, diz assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo. A voz, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. No versículo 3, olha a expressão de louvor que vem, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, como nos elegeu nele. Olha só o versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, hein? E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua, para louvor e glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Leia o versículo 7, bem alto comigo, aqueles que abriram. A revelação bíblica, quando entra a questão da redenção, ele deu algo para que pudéssemos ser resgatados. E quem que ele deu? Ele deu o Cristo. Amém? E o preço foi o sangue dele. Então, quando nós falamos que te dou o meu coração, te dou a minha alma, na verdade, fala da nossa rendição, aquilo que ele já fez. Deus, eu me rendo completamente, porque pelo teu amor, pela tua infinita graça, o Senhor já fez isso. Então, eu não vivo para mim mesmo, mas eu vivo para os interesses do Senhor. Eu oro a Deus, que todos vocês que vieram aceitar a convocação do Espírito Santo, que entre dentro do coração de vocês esse sentimento, essa convicção. Nós não pertencemos a nós mesmos, pertencemos agora a Ele para cumprir o propósito dEle, fazer a vontade dEle. Entende? Então, tudo agora deve girar em torno de Deus. A missão, a evangelização, o projeto Jesus em Minha Casa. Por exemplo, é um grande desafio que os nossos irmãos que fazem o CPM e recebem tanta coisa gostosa, eu diria o seguinte, dentro do fundamento bíblico, quando eu digo faz o CPM com propósito de casamento, temos tido grandes casamentos, graças a Deus, mas que essas pessoas, o casal, decida que a sua casa vai ser um projeto de Jesus em Minha Casa. Veja bem o que eu quero colocar para vocês, eu coloco com toda a autoridade da Bíblia. Quando entendermos isso, a gente não pensa em nós ou em alguma coisa que vai nos custar um preço, deve ser um prazer. Eu acho que todo casal deveria, a moça deveria exigir do futuro marido, o marido deveria exigir da futura esposa, a nossa casa é uma congregação. irmão, que resistência que a gente sente nas pessoas, para as coisas fluírem. E quantas pessoas foram salvas em um culto nas casas. Então fale para quem está do outro lado, fale assim, meu amado irmão, diga, minha amada irmã, olha, olha, assim como Israel era escravo e foi resgatado no Egito para cumprir um projeto de Deus, assim também nós, a igreja, fomos resgatados do faraó Satanás, o mundo, que é o Egito, para cumprir um propósito. Então todos os nubentes, atenção aí, vamos lá, na nossa igreja, entendeu pastor? Cadê o pastor Humberto aí, todo mundo, os outros pastores. Todos os nubentes na nossa igreja deveriam já se casar se comprometendo que a sua casa vai ser uma plataforma da missão, pastor André. A missão, pastor André. E nós não estamos fazendo favor a Deus, veja bem, nós cantamos e dissemos e falamos que damos a ele o nosso coração e a nossa alma. Hein, pastora Rebeca? Damos o nosso coração e a nossa alma, mas é de boca. Entendendo? Quem está entendendo? Diga mesmo, vamos lá, meu amado irmão, minha amada irmã, cadê os adolescentes, cadê os jovens, amém? Glória a Deus. Coloca na listinha que a gente já ensinou a turma, aquela lista para não cair na furada, lembra? Coloca que tem que ser uma casa missionária. Amém? Sim ou não? Que prazer abrir a casa para pregar o... Quantos tem aqui, quantos estão aqui que a casa está aberta? Levante a mão. Olha só, graças a Deus, está vendo? Vários aí. Mas falta muita gente. Aí, pastor Celso, vamos colocar ali um item, né? um casamento para a glória de Deus, um casamento para a glória de Deus, deve ser assim. É, pastores? Vamos aí. Viu, Douglas? Amém? Fala assim, viu aí? Viu aí? Viu o sol? Amém? A gente precisa de fazer uma revolução nessa época. tem gente que na igreja só faz o trivial, só faz aquilo que não vai exigir um sacrifício, só faz aquilo que não vai, sabe, não vai exigir que ele saia de uma zona de conforto, né? Parece que é uma coisa que é muito favorável, né? E não é assim. O princípio é que Deus, em Jesus, não agradou a si mesmo, mas veio a essa terra. Imagine que ele, na hora de nascer, não tinha nem um hospital, não teve, hospedaria, ele foi nascer lá no meio da manjedoura. A gente esquece disso, as pessoas não pensam nisso, não é? O que ele fez, não é? Foi para um estábulo, um estábulo. Então, olha aí para quem está assim, a próxima vez que cantar esse hino, reflita bem se você faz aquilo que está cantando. Para ser um louvor verdadeiro, se não estamos cantando só. É até bonita, não é a música, né? Ela é melódica, ela é melódica, né? E às vezes a pessoa confunde isso com a presença de Deus, né? Sentimentalismo, né? O pessoal no show de Caetano chora também, Betânia, cigarra, né? Abre aquela voz e toca a dimensão das almas. E está todo mundo ali longe de Deus. Quem está dizendo diga amém. Então, olha assim, meu amado irmão, minha amada irmã, Daniel assentou no coração. Amém? Quem é o homem que Deus vai usar? Aquele que de propósito, a mulher que Deus vai usar de propósito em todas as áreas. Né? Estou vendo ali o pastor Rogério, candidato nosso lá. Estou vendo ali o David, candidato nosso aqui. Mas é importante, entendeu David? Assimilar e sair direitinho, assim, assimilar. Isso aí para a gente arrebentar. Ser diferente. Eu estou agoniado com essas coisas, sabe gente? Estou agoniado com essas coisas. A gente precisa ser diferente. Assumir a nossa diferença. Amém? Se posicionar. Tá? Em nome do Senhor Jesus. Vamos parar então aqui nessa parte da redenção. Só para lembrar, eu não pertenço a mim mesmo. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade. Nós não estamos mais na terra para fazer a nossa vontade. É agradar o Senhor. Aí quando nós queremos colocar, entendeu Pastor Céu, esse item, ó. Amém? Vamos casar, pombinhos? Vamos, pombinhos? Vamos, pombinhos? Já sai firmada que a tua casa já é de Deus. Já procura a pastora Miriam, se é aqui na sede, né? Já diz o endereço da próxima congregação. Quer dizer, cada casamento é uma nova congregação. Vamos repetir, vamos lá. Cada casamento é uma nova congregação. Para anunciar a mensagem da salvação. Cada casamento é uma nova congregação. Cadê as palmas? Cada casamento é uma nova congregação. Amém? Isso, qualquer que seja o seu tempo na igreja, né? Qualquer que seja a sua função na igreja. Vamos selar isso aqui, Pastor André. Cada casamento para anunciar. Que maravilha, tá certo? Então agora, meus amados, viajando no tempo, ontem vimos a parte sobre a cultura, o ambiente que Daniel e os outros amigos viveram. tivemos a parte 1, a parte cultural. Agora a parte 2, a parte cultural, pastora Daniela. Pastora Daniela. Glória a Deus, né? Nós queremos assim reconhecer o Espírito Santo. Vamos lá, todo o tempo. Fala assim, Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Vocês entenderam aquela visão panorâmica ontem dos impérios e ontem à noite nós estávamos lendo um pouco aí com um outro livro que estávamos lendo falando da brutalidade, por exemplo, dos assírios, né? De queimar a gente. Eles faziam questão, segundo o autor que nós lemos ontem à noite ali, né? De fazer prevalecer, ô pastor André, a sua brutalidade, a crueldade. Então era um horror para os povos quando imaginavam que os sírios estavam vindo. Israel enfrentou isso, Judá enfrentou essas ameaças todas. O que a gente leu dá a entender que muito daqueles métodos do Estado Islâmico vem de longe. Vem de longe, né? Aquela coisa toda, queimar, fazer, acontecer, né? Mas então, o que é que acontece? Aí depois nós vimos a questão da cultura, que a pastora Ana colocou, agora dando continuidade. E vamos lembrar, que esses homens, esses adolescentes chegaram naquela condição e eles eram como quem? Como nós. A carne, o osso, emoções, eram pessoas semelhantes a nós. Mas que venceram. E por que venceram? Propósito, assentou no coração. Fala assim, se você assentar no teu coração, viver em Deus, para Deus, segundo as normativas de Deus, o Espírito Santo vai te capacitar. Vamos lembrar que nós não estamos sozinhos. Quando você decide se render, ele te capacita. Então, quando você ouvir qualquer pessoa que diz assim, ah, eu não consigo, eu e tal, eu já ouvi várias pessoas, ah, eu não, não, é porque você não se rendeu. É porque você não, renda-se. Eu já falei isso aqui, dizem que Alexandre o Grande, que conquistou, depois de 10 anos, ele usava um estratagema, para evitar, às vezes, o confronto. Quando resistiu, ele falava, renda-se e viva, rebele-se e morra. E aí, muitas pessoas entenderam que ele era o cara da vez, se rendiam em paz, tal, sem problema, sem problema, né? O que acontece com muitos crentes, é que até aceitaram a Jesus, né? Vieram a batizar, mas não se renderam até hoje. Então, fala assim, meu amado, se renda. Ainda hoje, eu orei aqui nesse altar, às vezes, eu oro baseado na oração do Pai Nosso, né? Que eu aprendi, ensinamos aqui também, tem aquela parte, né? Seja feita a tua vontade. Meu Deus, há um segredo, logo de mão, você começar assim, seja feita a tua vontade, não a minha. A tua vontade para a nossa igreja, a tua vontade para o nosso ministério, a tua vontade para isso, entendeu? A tua vontade. Amém? Então, vamos navegar, e vamos então viajar um pouquinho mais. Poderia sentar? Pastora. Deus abençoe. Obrigada. Então, eu gostaria de louvar a Deus pela vida do nosso reverendo. Glórias a Deus. Fazer uma oração reconhecendo mais uma vez a pessoa do Espírito Santo. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e reconhecemos que onde nós estamos o teu Espírito Santo está, e é o Senhor quem dirige esse ministério, e que o Senhor venha cumprir o teu propósito nessa manhã, em nome de Jesus. Deus abençoe a Deus. Então, nós vamos iniciar falando um pouco sobre o império ali de Nabucodonosor, lembrando que a Babilônia, ela era uma cidade que pertencia à Mesopotâmia. Isso desde o século 24 antes de Cristo. E Mesopotâmia, Meso significa meio, e Tamos significa água. Então, Mesopotâmia significa terra entre rios. E ali, então, essa cidade de Babilônia, ela fazia parte dentre outras cidades. E a cidade de Babilônia passou a sobressair já quando Amorabe, em seu governo, ele se aposta dessa cidade, de muitas outras cidades, mas ele faz dessa cidade de Babilônia, agora, a capital de todo o império. E aí, nós vemos que Nabucodonosor, já depois, na época ali de Daniel, que a gente fala um pouquinho do início da Babilônia, no século XIX, quando se torna uma capital de todo o reino, e depois, mais à frente, depois de outros reinos que se passam, e nós chegamos, então, ali no século sétimo, sexto, antes de Cristo, já na fase de Nabucodonosor. e aí Nabucodonosor, quando ele se aposta também da terra, ele vai imediatamente realizar reconstruções em todo, em toda aquela terra, em todo aquele ambiente ali do oriente. E ele faz uma meta de levantar uma grande campanha militar. Então, ele vai pegar homens de diversas terras e homens de diversas classes para agora montar um exército para que possa reconstruir palácios, para que possa fazer grandes monumentos, porque o propósito dele era tornar da capital, Babilônia, a mais formosa de todas. E nós vamos falar um pouco sobre o direito na época já de Babilônia, mais que o direito, a história do direito, o primeiro capítulo do direito, ele inicia ali na Mesopotâmia, só que já na época do povo simério e do povo acádio, que é anterior ao de Amorabe, já existiam então leis que regiam ali naquela terra. Quando Amorabe, no século 19, ele assume, então ele vai fazer com que essas leis agora, elas se adaptem à sua época. Então, Amorabe, ele passa a ter um grande mérito, porque ele vai pegar todas essas leis que já existiam e vai adaptar à sua época e evoluindo também em outras leis. E dentre essas leis, pode passar, esse código de Amorabe existiam 282 artigos. E ali fala, a originalidade da obra de Amorabe está precisamente na extensão do direito da cidade sumério-acadianas à população da Babilônia. Depois, nós vemos que no início do século XX, dentre as palavras do código de Amorabe, são encontradas em uma estela negra, que é como uma pedra. Então, parte dessas palavras, desse código, leis de Amorabe. Isso é encontrado na cidade de Susa, quando foi levado como espólio de guerra. E hoje se encontra no Museu de Louvre, em Paris, na França. e ali está a foto do lado esquerdo, nós vemos que ali é Amorabe, o rei Amorabe, e do lado direito, ali é o Deus que regia aquela época. Então, Marduk, um Deus que era adorado na época, como se fosse passando também leis para o rei. e pode passar, por favor. Por quê? Porque nessa região existiam milhares de deuses, mas existia um Deus principal. E Amorabe, o Deus principal chamado que era considerado o Senhor, era Bel. E Amorabe, ele determina colocar Marduk, Bel, Marduk, como principal Deus da região. E então, ele se torna o rei Amorabe, na verdade, o intermediário entre o Deus Marduk e o povo. Então, ele era considerado o vigário da divindade. Ou seja, ele era o intermediário entre o Deus, que também significava um rei, que era o rei que eles consideravam soberano do universo, era o Deus Marduk, e entre a humanidade. Então, todo este sistema jurídico da época estava dominado pela autoridade soberana do rei, que era um juiz supremo na terra. E lembramos que antes de Amorabe, o sistema jurídico era, 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 ele era, na verdade, assim, encontrando aqui a palavra, exercido pelo sacerdócio, ou seja, a parte jurídica, ela era, ela funcionava na parte religiosa somente. Então, era feita através do sacerdócio, na época dos sumérios, na época dos acádios, mas, quando Amorabe, ele assume, ele já vai, então, agora, colocar a parte jurídica para a soberania do rei, ou seja, para a monarquia. Então, ali, ele coloca o sacerdócio submetido à autoridade dele. Então, ele vai unificar a parte jurídica, mas colocando, mas ele é aquele que vai determinar essas leis na terra. Pode passar, por favor. Então, dentre esses 282 artigos de Amorabe, do código de Amorabe, tinha o direito de família. e esse direito de família, ele consagrava 67 artigos. Então, em relação ao contrato matrimonial, então, o casamento era exigido que fizesse um contrato matrimonial, e esse contrato deveria ser escrito. E esse contrato, ele só era finalizado, a gente vê aquela questão da formalidade do casamento. quando a noiva entrasse na casa do marido. Então, ali era finalizado o contrato matrimonial. E, diante do pai da noiva, havia também a formalidade do pai entregar um dote à noiva, um dote que pertenceria somente à noiva. e esse dote, ele não poderia ser alienado pelo noivo, ou seja, não poderia ser cedido ao noivo, não poderia ser transferido ao noivo, e nem poderia ser vendido ao noivo. Então, era de propriedade exclusiva da noiva. Se acontecesse o divórcio e a noiva e a mulher, a esposa, ela viesse provar que ela estava com a razão, então, esse dote permanecia com a noiva. Amém? E aí tem outros pontos aqui que diz também que se essa esposa, ela fosse negligente no seu serviço doméstico, então, ela poderia ser despedida pelo marido e sem pagamento, e ela também poderia ser substituída ou também ser rebatizada à condição de serva ou escrava. E a mulher, ela também tinha o direito de gozar de uma capacidade jurídica, ela podia gerir livremente os seus bens, ela podia receber herança, fazer doações, contratos e até comprar imóveis e demandar em juízo, então, a mulher, ela tinha esse direito. O casamento babilônico, ele era monogâmico, mas, se a mulher fosse estéreo, então, poderia acontecer o concubinato, poderia ter uma concubina para gerar ali os filhos. E o divórcio era algo frequente também na tradição do Oriente ali, na época de Amurabi, depois também, porque fatos comprovam que, na época de Nabucodonosor, ele utilizava o código de Amurabi. E ali, então, mostra que o divórcio era algo muito frequente, acontecia por diversas razões, e a mulher adúltera, se ela não recebesse o perdão do marido, porque havia essa condição, essa possibilidade, se ela recebesse o perdão, continuaria casada, mas, se ela não recebesse o perdão do marido, então, ela era tratada com muito rigor, chegando a ser lançada na água com o seu cúmplice, ou seja, eles morriam afogados. pode passar, Dani. E também, esse código de Amurabi tinha o direito contratual, ou seja, a venda, acontecia a venda de imóveis, à vista, tanto de bens móveis como bens imóveis, só que esses bens móveis, não havia qualquer formalidade, porque ali era questão de escravos, então, não havia nenhuma formalidade, mas esses bens imóveis, esses patrimônios, era necessário, então, fazer um contrato escrito e redigido mediante testemunhas, então, a venda à vista de bens imóveis era feito escrito e redigido através de testemunhas, e na época do direito babilônico, se admitia a venda a crédito ou a prestação, então, naquele tempo, já havia dívidas, e também o direito penal e os crimes contra a reputação alheia e crimes de falso testemunho, uma simples calúnia e o falso testemunho, um como o outro eram severamente punidos, ou seja, no artigo 1 estabelece a pena de morte para quem causasse sortilégia ao outro, ou seja, maquinação, trama, sem que essa pessoa pudesse ter uma prova, e também o artigo 127 que punia a difamação, se alguém difamasse uma mulher consagrada ou uma mulher de um homem livre e não pudesse provar, então, essa pessoa deveria ser arrastada diante do juiz para tosquilhar-lhe a fronte, né, então, ali, a tradição, haviam homens com barbas, né, então, era cortado as barbas, era, isso era uma vergonha para eles, e também, crimes contra os costumes, então, os crimes contra os costumes, o artigo 130, estabelece a pena capital para o estupro, então, significa que essas pessoas, elas eram mortas e, por muitas vezes, degoladas, e o estupro, e isso acontecia, então, a punição, e esse código também considerava diversas modalidades para o incesto, e o incesto, havia punições como desterro, expulsão da casa paterna, lançar na fogueira e lançamento à água, e aqui nós vemos leis em relação a crimes contra a família, então, a mulher e seu cúmplice, se fossem apanhados em flagrante adultério, então, deveriam os dois serem lançados na água, salvo se o marido, como nós falamos anteriormente, perdoasse a sua mulher e o rei perdoasse o escravo, e também, o artigo 113 fala que a mulher acusada, no sentido de ser acusada de adultério, ela poderia evitar o castigo, jurando em nome de Deus a sua inocência, em relação aos filhos, também é muito forte ali o artigo 169, fala que o filho reincidente em falta grave, ele poderia ser renegado pelos pais, no 192, filhos, que, até para pais adotivos, que dissessem ao pai ou a mãe, tu não és meu pai ou minha mãe, então, deveria ser cortado a língua desse filho, o artigo 193, se um filho, ele abandonasse os seus pais, então, os seus olhos deveriam ser arrancados, se ele abandonasse, no caso, os pais adotivos, e voltasse para a casa paterna, os olhos eram arrancados, e o artigo 195, se um filho espancasse o seu pai, as suas mãos deveriam ser cortadas, arrancadas, e depois o artigo 194, a ama de leite, que os pais de uma criança confiasse para cuidar, e essa mulher, acontecesse da criança morrer, e ela colocar uma outra criança no lugar, então, os seios dessa mulher deveriam ser cortados fora também, pode passar, Dani, e crimes e lesões corporais, então, a punição de lesões corporais, ela acontecia variando com a condição social do cidadão, então, a Murabi, em seu código, ele estabeleceu três categorias de cidadãos naquela terra, o homem por excelência ou homem livre, o homem que se prosterna, que seria inferior, subalterno, o homem que pouco vale, e o escravo, que era uma propriedade de um outro homem livre ou subalterno, então, nessas lesões corporais, é aquilo que a gente sempre ouve, era olho por olho, dente por dente, então, se alguém arrancasse o olho de um outro, o seu olho seria arrancado, se alguém quebrasse o osso de outro, seus ossos também deveriam ser quebrados, e se alguém espancasse um outro mais elevado que ele, aí, então, ele seria espancado em público com 60, 60, espancado em público 60 vezes com um chicote de couro de boi, e também haviam crimes em relação a desonestidade, imperícia ou negligência no exercício da profissão, nesse caso, o médico que cometesse a imperícia ou a negligência poderiam lhe custar as próprias mãos, ou se a vítima fosse um escravo, uma indenização correspondente ao prejuízo causado, o veterinário também que causasse a morte de um boi ou de um burro estava igualmente sujeito à indenização, e artigos, né, dos 229 ao 30, qualquer arquiteto ou pedreiro que construísse uma casa e essa casa desabasse e o proprietário morresse, então, esse arquiteto ele deveria ser morto também, e se essa casa fosse desabasse e fosse o filho do proprietário da casa, então, o filho do arquiteto também deveria ser morto. E também existiam crimes contra a segurança pública, então, era severa a punição aos juízes também que ali na terra julgavam, então, os juízes que dirigissem um processo proferindo uma decisão e redigisse por escrito a sentença e mais tarde o seu processo demonstrasse errado e aquele juiz ele viesse reconhecer e ser convencido do seu erro, então, ele deveria pagar 12 vezes a sentença que ele já tinha estabelecido e mais, esse juiz deveria ser expulso da cadeira de juiz e também ele não deveria nunca mais voltar a funcionar como juiz num processo. E nessa época de Nabucodonosor haviam construções que elas são muito famosas na época que eram jardins suspensos e esses jardins diz a história que Nabucodonosor ele fez para a sua esposa para que ela não sentisse saudade da cidade montanhosa de onde ela vivia na média. Então, esse jardim ele era mantido com águas que eram trazidas ali do Eufrates, então, era comum esses jardins suspensos na Babilônia. E também os igurates, os igurates eram templos muito grandes que eram feitos e também chegavam a 90 metros de altura. Diz a história que muitos ali consideravam uma torre de Babel. Então, era o local onde se abrigava celeiros e oficinas e era também considerado torre de observação dos céus porque ali eles fizeram um cálculo de movimento de planetas e estrelas e foi ali que então eles elaboraram calendários sofisticados onde eles criaram então o ano dividido em 12 meses e a semana em 7 dias e também o dia em dois períodos de 12 horas. Então, vamos falar agora sobre um pouquinho da religião que era predominante ali na Babilônia. como nós falamos haviam centenas de deuses. Cada cidade ela tinha os seus deuses específicos e de acordo com a história diz que esses deuses eles eram mais prestigiados de acordo com a situação da cidade. Então, se houvesse maior riquezas então esses deuses eles eram também mais elevados e entre esses deuses das cidades havia ali entre eles também uma compreensão entre os deuses então eles assimilavam uns aos outros então havia uma certa concórdia entre esses deuses como eles falam. E a astrologia a magia a adivinhação desempenhavam um papel muito importante na vida religiosa dos Babilônios nos templos que o templo era o local comum onde se realizavam os cultos para esses deuses. eles possuíam exorcistas e adivinhos à disposição do público. Pode deixar aqui. E esses deuses eles também eram considerados como seres celestes. Para eles na Babilônia o próprio céu era um deus e eles consideravam esses deuses como homens então esses deuses eles eram sujeitos às paixões humanas eles tinham necessidade de roupas e de alimentos e esses alimentos que eram dados aos deuses segundo a tradição fala que era para acalmar a ira dos deuses. E no templo acontecia também uma organização com o sumo sacerdócio ou seja havia uma hierarquia e uma hereditariedade ali começava então pelo Uri Galú que era o principal oficiante das cerimônias depois vinham os sacerdotes que tinham somente eles tinham o direito de entrar no santuário e fazer libações ou oferendas aos deuses os encantadores que faziam fórmulas de rituais e os lamentadores que apaziguavam a ira e a cólera dos deuses os cantores artesões lavadores e etc pode passar e nós sabemos que na época de Babilônia havia muito pecado erotização sensualidade essa foto é baseada na época de um cinema mudo então ali as mulheres que certamente utilizavam da prostituição e a direita haviam soldados que faziam ali o trabalho pode passar Dani não, volta um pouquinho por favor só para falar um pouquinho sobre a sociedade babilônica que ela era muito organizada em relação assim os deuses reinavam na terra e a prostituição também acontecia de maneira que as mulheres elas então elas deviam pelo menos uma vez na vida fazer então a prostituição sagrada o que que era isso era um ritual do culto de fertilidade que era a deusa insta na época então essa mulher ela entrava no templo para então ali uma vez na vida fazer a prostituição a deusa insta e aí a gente vê fazendo um paralelo que mesmo depois de passar o tempo isso também chegou a acontecer em Corinto então de acordo com a história relata que no mundo grego e romano a prostituição estava associada também aos templos de Afrodite em Corinto isso era o que reinava ali e era a prostituição sagrada era um fato em Corinto então a gente vê que o pecado sempre esteve e está hoje aí predominando e essa sociedade era uma sociedade edomita a Babilônia ela era totalmente edomita e o que que é isso o hedonismo ele hedonista o hedonismo ele defende uma doutrina que considera que o prazer individual imediato é o único bem possível então é o princípio da vida moral ou seja toda humana bem-aventurança se resolve no prazer então no prazer estava para eles a maior realização humana da vida então imagina a perversidade que havia entre esses homens e essas mulheres e também era uma sociedade politeísta então havia a idolatria predominava e o que a Babilônia ela era considerada para os profetas também Roma era considerada para João no apocalipse então aquilo que Babilônia era considerada para os profetas no nível da sua perversidade Roma também na época dos apóstolos chegou a ser considerada para o apóstolo João em apocalipse e era a Babilônia o império é o berço da vaidade da ostentação e da impiedade do mundo e o ano novo na Babilônia também era muito conhecido e até na história diz que deu-se início ali a festa festividade de ano novo na história do ano novo se inicia pela Babilônia então a festa do ano novo ela dava então início era durante 11 dias e dava início então a um novo ano e os 5 primeiros dias eram eram feitos preces sacrifícios de animais e também duas estátuas de madeira que estavam decoradas com ouro e pedras preciosas elas deveriam ser cortadas né diante do Deus Marduk né porque todo esse trabalho de ano novo que a festa chamada Aritu de 11 dias ela era feita no no templo de Marduk que era o Deus principal da época então isso era feito diante dele durante esses 5 primeiros dias no quarto dia era feito um recital do poema da criação babilônico em frente a estátua também do Deus Marduk e esse poema da criação falando sobre a cultura também era literatura da época né e o quinto dia no templo de Marduk ele era submetido a uma purificação e o Deus Nabo que era representado por uma estátua era trazido também a Babilônia e para ser colocado dentro desse templo no sexto dia os deuses eles vinham de outras cidades imagina todas as cidades do império babilônico eram trazidos os deuses para estarem dentro do templo de Marduk na cidade na capital babilônica para adorar esse Deus maior e no nono dia se entrava o rei ele entrava no mausoléu de Marduk ali diante do túmulo de Marduk e pegava então na sua mão após os deuses iam no carro e numa procissão ao templo de Aritu no norte da cidade então após isso eles iriam retornar e no décimo dia eles recebiam ofertas do rei talentos de ouro e de prata e no décimo primeiro dia levavam os deuses levavam banquete a esses deuses então eles voltavam à sua cidade então só para a gente ver como que era algo muito forte a religiosidade e o culto aos deuses então na verdade os deuses eles faziam parte da vida humana ou seja como se fossem pessoas que se relacionavam com eles mas dentro de uma divindade eram considerados como seres superiores e também é interessante sobre a vida além túmulo ou seja o que que os babilônios eles consideravam em relação à morte na verdade para eles as crenças e as práticas religiosas tinham um alvo que era afastar o mal e procurar a felicidade terrena ou seja a felicidade terrena se resumia em vida então eles não cultuavam a morte eles não tinham consideração nenhuma pela morte o o o grande desejo deles era ter uma vida prolongada ou seja viver o maior tempo de anos possíveis e que essa vida fosse uma vida muito feliz então eles cultuavam a vida mesmo e para eles tudo que eles faziam em vida não iria repercutir na morte ou seja todo o bem que eles fizeram em vida não teria qualquer recompensa depois na morte e todo o mal que eles tivessem feito também o pecado cometido não haveria punição após a morte a gente a gente vê ali que para para eles então os humildes e os soberanos eles se encontravam ali no aralu que é o mundo subterrâneo e a terra sem retorno que era considerada para eles e também é eles faziam então todo o ritual de sepultamento havia então um ritual e eles levavam regularmente alimentos a esses túmulos por que que eles levavam porque para eles no mundo dos mortos ali havia a questão de a sombra dos mortos não podia retornar mas haviam sete haviam demônios que vigiavam sete barreiras para eles para separar o mundo dos vivos e dos mortos e aí então eles levavam esses alimentos na verdade para para que eles não viessem desagradar os deuses e aqueles mortos que durante vida pessoas desprezaram causaram males então os deuses eles ficavam indignados eles faziam essa questão de cultuar com alimentos para impedir que houvesse essa manifestação pode passar e a gente termina aqui para falar o seguinte que a gente pode até abrir essas passagens que como o rei Nabucodonosor ele chegou a se exaltar a gente vê no livro de Daniel se orgulhar então se tornou o grande império de todas as épocas a Babilônia ela realmente se tornou um grande império e nós vemos que antes da Babilônia existir já haviam profecias de Deus da sua existência e também antes mesmo dela ser destruída também haviam profecias de Deus da sua destruição então no livro de Apocalipse nós podemos abrir para ler no capítulo 14 o versículo 8 diz assim seguiu-se outro anjo segundo dizendo caiu caiu grande Babilônia que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição então fica declarado ali como que era realmente grande a promiscuidade na terra de Babilônia e o juízo de Deus e agora em Isaías capítulo 13 no versículo 19 diz assim Babilônia a joia dos reinos glória e orgulho dos caldeus será como Sodoma e Gomorra quando Deus as transtornou ou seja ali fala da glória que a Babilônia teve mas ela iria se tornar em nada então a gente vê que o fim é que não não teria mais nada naquela terra seria totalmente destruída e depois em Isaías 21 9 diz eis agora vem uma tropa de homens cavaleiros de 2 a 2 então ergueu ele a voz e disse caiu caiu Babilônia e todas as imagens da escultura dos seus deuses jazem despedaçadas por terra e para terminar Jeremias 50 versículo 31 podem ler vocês por favor Jeremias 50 31 podem ler por favor está abrindo eis que eu sou contra ti ó orgulhosa diz o senhor senhor dos exércitos porque veio o teu dia o tempo em que te hei de castigar agora algo muito forte em Isaías a gente pode abrir por favor rapidinho 46 que mostra o próprio nosso Deus o Deus único supremo falando contra o Deus da terra de Babilônia que era o Bel no capítulo 46 de Isaías Deus ele fala contra esse Deus Babilônico ele fala assim olha Bel se encurva Nebo se abaixa os ídolos são postos sobre os animais sobre as bestas as cargas que costumáveis levar são canseira para as bestas já cansadas esses deuses juntamente se abaixam e se encurvam não podem salvar a carga eles mesmos entram em cativeiro ou seja esses deuses que eram levados ali sobre os animais eles eram tão impotentes tão assim fracos que os próprios animais não conseguia levá-los porque eles não poderiam ajudar nem os próprios animais a serem carregados e aí no versículo 8 Deus ele vai fazer uma advertência então chamando a atenção que ele sim é o Deus da força ele é o Deus único ele fala lembrai-vos disto e tem de ânimo tomai-o a sério ó prevaricadores lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade que eu sou Deus e não há outro e eu sou Deus e não há outro semelhante a mim que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam que digo o meu conselho permanecerá de pé e farei toda a minha vontade então ele é o único Deus que conhece a história antes dela acontecer então para terminar a gente vê o fim da Babilônia em 539 a.C. que a gloriosa Babilônia expira como império mundial e em Daniel 2 20 e 21 ele mesmo fala em uma oração bendito seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade porque dele a sabedoria e o poder é ele quem muda o tempo e as estações remove reis estabelece reis então a gente louva realmente a presença e a existência única do nosso Deus glórias a Deus então na sequência vamos recordar nós tivemos aquelas leituras todos ficando muito familiarizados com o conteúdo e o propósito do livro e também vimos vamos recordar a parte a parte da geopolítica do ponto de vista do império que sobe império que desce e tal etc e dar a entender o pavor que as pessoas viviam quando um império se levantava para poder dominar e subjugar cobrar os tributos entende então tudo isso mas evidentemente que em se tratando de Israel né Israel Deus traçou planos tremendo e vale lembrar que a pastora explicou ontem aqui a questão da dispersão né ou melhor da divisão das tribos reino do norte reino do sul acho que todo mundo está entendendo isso aí direitinho que é importante e nós vamos observar o seguinte né que desde desde a nossa leitura quando diz lá que Deus entregou quem lembra disso aqui capítulo 1 lembrando vamos lá que Deus entregou fala comigo Deus entregou e que aliás o senhor entregou e o senhor é Adonai e Adonai significa ser que é o ser supremo mesmo Israel né quando estava com todas as tribos ou mesmo quando houve a divisão né então ou foi preservado o judá até por causa das profecias mas Deus não iria poupá-lo se não se arrependesse correto mas o problema do judeu o problema de Israel não é porque existia a Síria e não é porque existia a Babilônia entende como poderosos impérios o inimigo de Israel foi ele mesmo então fala assim o grande inimigo que você tem é o seu eu sua teimosia sua obstinação em ir contrário aquilo que Deus orienta uma vez que eles eles povo de Deus né isso houve um progresso onde Deus então nos escolhe em Cristo se eu sou filho de Deus se eu sou adotado na família de Deus Deus permitirá a minha destruição vamos pensar é claro que não agora Deus vai usar esses impérios como sua vara fala assim Deus vai usar esses impérios como vara de correção até que haja purificação e Deus então traz o povo de volta né Deus então traz o povo de volta e em meio a tudo isso manda quer dizer lá em meio a tudo isso estavam esses jovens que representam para nós a igreja hoje em meio ao mundo correto fala assim o mundo jaz no maligno quem é o imperador do mundo já não é Nabucodonosor quem é é o diabo a luz da bíblia a bíblia diz que o mundo jaz no maligno satanás é chamado do príncipe vamos entender isso tudo é contra Deus é ou não é tudo é contra a verdade tudo é contra a palavra sim ou não é ou não então nós precisamos entender isso hoje nós nós hoje correto estamos aqui mas assim como eles estiveram lá por um tempo para cumprir um propósito assim também nós estamos na terra por um tempo para cumprir um propósito de Deus entende nós vamos ver assim como Deus usou Daniel e os hebreus para que o Deus verdadeiro fosse conhecido lá assim também a igreja é levantada e cada um na sua função no ambiente de trabalho para projetar Deus isso eu estou falando como princípio e vou repetir um milhão de vezes porque é aí que a igreja vai estar mais cheia no domingo é aí que a igreja vão aparecer mais pessoas porque durante a semana no teu ambiente Celso você vai funcionar lá na câmara correto no teu ambiente você vai funcionar naquela empresa Roberto se você funciona lá durante a semana as pessoas aparecerão na igreja no domingo amém porque as vezes uma escassez de visitantes porque não se funciona não se funciona vocês entendem o que eu digo funcionar ou não é que lá em meio a essas pessoas surgirão dificuldades e problemas a fim de que você mostre a diferença até na tua vida até no fruto do espírito onde as pessoas se desesperam você não se desespera se desespera sim ou não levanta a mão porque Deus é o meu Deus amém e ele não permitirá que você seja o que tentado ou provado além da sua capacidade além da sua capacidade quer dizer o caldeirão cultural nós vimos aí as informações ontem e hoje e foi uma pincelada porque muita coisa aqueles jovens não sucumbiram fala assim aqueles jovens não se curvaram assim também é você a igreja nessa Babilônia que é o mundo simbolizando pra nós esse sistema olha pra quem tá lá e fala assim onde você anda você sente uma pressão você percebe uma corrente que quer te puxar pra fora de Deus sente ou não sente? mas aí você vai lembrar que quem está dentro de você é muito maior pode glorificar o Senhor quem está dentro de você é muito maior e vai lembrar o que? uma vida com propósito assentou no coração meu amado irmão ninguém seja lá no Congresso seja no Supremo Tribunal seja na Universidade seja no Brasil seja indo fazer intercâmbio na Inglaterra seja indo pra outra América né seja onde quer que for você tem algo dentro de você amém? amém? que hora são por favor? hein? cinco para as dez guardem os seus lugares aí direitinho né guardem os seus lugares direitinho aí mas tem a liberdade de a gente fazer uns 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 vamos dar uns quinze né que se passar muito chega nos vinte amém? alguém quer ir no banheiro alguma coisa a gente dá uma parada direitinho porque nós estamos continuando a escola né os irmãos que vieram para o culto estão recebendo assim um um brinde né um brinde porque Deus me orientou que avançasse dessa forma tá bom? então os irmãos que vieram para o culto sejam bem vindos mas adaptem sejam que se adaptem aquilo que Deus revelou à igreja a 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 igreja